Em Araraquara, um homem ficou gravemente ferido após uma explosão em uma clínica odontológica no centro da cidade. O acidente aconteceu durante o manuseio de um galão de álcool na tentativa de acender uma lamparina. Ele teve 30% do corpo queimado e foi socorrido até a Santa Casa. Outras quatro pessoas que estavam no local também precisaram de atendimento após inalarem fumaça. A Defesa Civil vai avaliar a estrutura física do estabelecimento por conta do colapso sofrido com a explosão.